Nossa, ainda bem que eu tenho essa madeira Meu Deus, galera Eu acho que a árvore tá sumindo Quando eu acho que quebra o tronco, ela vai sumindo Vamos fazer agora Aqui Isso, galera, conseguimos Boa Boa, boa Agora, gente, vamos guardar essa... Não, essa árvore que eu vou pôr ela lá de volta Mas eu vou guardar isso Eu vou guardar uma espada só Não, eu vou ficar com essas duas Isso, também eu já vou guardar E a gente põe essa árvore aqui Ah, não, agora eu tenho que tirar essa craft table, né? Pra gente conseguir explorar o resto Vamos guardar Ah, deixa assim Bora Tá, gente, vamos pra lá Pro deserto Não, pro deserto não O deserto não tem muita coisa, sabe? Então, basicamente, areia e coelhos e tananã Só isso Então, vamos pra lá Gente, eu já vou pegar Uma ovelha aqui, ó Que eu já consigo a landela E aí A gente já faz uma cama logo, entendeu? Ai, meu Deus, volta aqui Já pegamos aqui De boa, essas Vamos pegar... É três que tem que pegar Volta aqui, ovelhinha Gente, eu adoro ovelha, tá? Eu tenho que matê-la só porque Tem que pegar o negócio delas Ai, onde tem ovelha a mais? Aqui, um porquinho Olá, porco Precisa de comida, tá? Porque quando eu estiver com fome, né? Galera Aí é só a gente comer Vamos pra lá Pra lá deve ter mais ovelhas Um cavalo bonito Um cavalo bem bonito Vamos lá Olha, gente Eu vou pegar aquele ovo Ai Ah, o que eu fiz? Isso, gente Eu escutei Não, é que zumbi Ué Ué Eu escutei zumbi, mas Mas o zumbi não tá aqui? Que isso?